Custa, Eflix O incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 ai É tesouro, é amor Sua estrapata pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Sua estrapata pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 ai Você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem custoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A rechata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor A rechata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor A rechata é o incêndio e teu pau é o extintor